oi galera aqui quem fala é o br recorde ou essa aqui é a conta que eu vou sortear para vocês aí quando chegar a 500 inscritos compartilha aí com os amigos se inscrevam para vocês aí a cotinha nova para você deixar ela com cadeia bom level 33 e outra tem uma melhora de arma no máximo aqui que eu ganhei não usei para você deixar a arma que você quiser a bosque quem quiser deixar a bosque no máximo aí eu posso deixar eu não usei ainda porque eu nem joguei nela então ela nem joguei ainda joguei só algumas partidas assim mas tá eu toda novinha ainda para vocês usar aí ó classe nova já bloqueada desbloqueada eu tenho um pacote elite e dois combate eu nem usei ela ainda cara eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês dois mil de liga e ontem cara tivemos uma notícia ruim aí o sem nome parou disse que ia parar cara de jogo de jogar o mc5 mas também o mc5 tá foda velho tá foda de verdade mano os cara tudo apelão agora não tem como mais você ter aquela vontade de jogar só quem gosta mesmo de verdade que eu só quem gosta mesmo vai ficar jogando eu gosto cara eu vou continuar jogando continuar meu canal agradecer a você estão sempre junto comentando um salve aí para galera aí que pediu salve no outro vídeo aí e eu só não lembro o nome dos caras mas estamos juntos e é isso aí falou fui eu tô gravando